Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Joana de Portugal, 12 de maio Santa Joana de Portugal, vós que tudo tivestes para imperar como soberana entre honras e riquezas, vós que escolhestes os pobres como um de vossos maiores amores, vós que em tudo procurastes proceder como Jesus, eu vos louvo, profundamente, pela vida que abraçastes, e vós peço com todo o coração, que intercedais por mim a Deus, para que também eu e toda a humanidade, possamos ter este grande desejo de santidade acima de todas as coisas, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Amém.